Oi pessoal, aqui é o escritor Dalton Campos Roque falando, médium também, eu psicografo algumas entidades, alguns espíritos legais, inclusive Ramatiz, essa obra aqui foi inspirada com Ramatiz, espiritualmente, o Dharma e suas leis, e eu sei que nesse assunto acaba entrando muito na parte do hinduísmo e do budismo, mas do ponto de vista mais ocidental, mais pragmático, não há ainda uma coisa muito extensa e muito profunda escrita, eu sei que grandes nomes do budismo e grandes nomes do espiritualismo brasileiro já escreveram obras semelhantes, falando sobre Dharma e falando sobre propósito, propósito de vida, missão de vida, propósito existencial, os nomes dos autores budistas eu não me lembro, mas é fácil a gente descobrir, mas o que eu tenho que dizer que é pioneiro, original, diferente e muito ousado nessa obra, primeiro que ela é um tratado sobre Dharma, não é só um livro sobre Dharma, ela tem 630 páginas com letras tamanho 12, sem xeringuiça, sem páginas em branco no meio, então são 630 páginas, todas cheias, todas aproveitadas, sem aqueles versos brancos, né? E ela é rica em gráfico, imagem, tabela, esquema, ilustração. Eu fiz uma playlist no meu canal no YouTube, no canal Dalton Rock, específico para as imagens desta obra, explicando, é um material profundo, isso aqui é o que eu posso chamar de uma obra que é densa tecnicamente, do ponto de vista do conhecimento espiritualista, do enfoque da profundidade. Então, é nisso que ele é diferente, né? Tem grandes autores no mercado, tem grandes nomes mundiais aí, não é um assunto novo falar sobre karma, sobre Dharma, mas eu desafio alguém dizer que essa não é a obra mais completa do mundo sobre Dharma, pelo menos nesse momento, né? Estamos em 2023, em maio de 2023. Então, até esse momento é a obra mais profunda, mais complexa e totalmente numa linguagem ocidental, que não induz a nenhuma doutrina, a nenhuma religião, a nenhum dogma. É uma obra aberta, de um livre pensador. É uma obra universalista. E é isso que eu queria dizer sobre essa obra hoje. Muito obrigado. Obrigado.